Chão 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 Círculo 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Estranho 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 Gritar 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 Aventura 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 Cava Sétimo 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 Amigáveis 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 Desejo 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 Chão Círculo Círculo Além disso Além disso Estranho Estranho Gritar Gritar Aventura Aventura Cava 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 Sétimo Sétimo Amigáveis 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 Desejo 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 Sétimo 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 De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma Achar, 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 delicioso, delicioso, delicioso. Recioso, 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 Recioso. Embus, Embus, Embus. Mente, Mente, Mente. Estante, 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 Estante. Lobo, Lobo. Lobo, Lobo. Chinês, Chinês, Chinês. Exceto, Exceto, De qualquer forma, de qualquer forma, rachar, achar, delicioso. Delicioso, Recioso, Recioso. Só, Ambos, Ambos. Ambos, Ambos. Mente, Mente. Estante, Estante. Lobo, Lobo. Lobo, Lobo. Chinês, Chinês. Acima, Acima, Acima. Acima, Acima. Acima. Confundir. 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 Doce 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Trimestre 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 Teatro 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Registro 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 Qual? Privado. 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 Acima. Acima. Confundir. Confundir. Doce. Doce. Muito pequeno. Muito pequeno. Trimestre. 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 Um. Teatro. Teatro. Pedir emprestado. Registro. Registro. Qual Qual Privado Privado Cega 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 Cenário 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 É maioria É maioria É maioria É maioria É maioria Perigoso 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 Frequentemente 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 Sujeito 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 Onze 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 Fanha 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 Espalhar 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 Envergonhavam 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 Segue Segue Cenário Cenário A maioria A maioria Perigoso Perigoso Frequentemente Frequentemente Sujeito Sujeito Onde Onde Falha Falha Espalhar Espalhar Envergonhado Envergonhado Desde há Desde há Desde há Desde há Deixei 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 De várias De várias De várias De várias Pessoa 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 Assim 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 Ensinar 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Aceita 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 Cópia de Copia de Copia de Copia de Copia de Somente 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 Desde há Deixei Deixei De várias De várias Pessoa Assim Assim Ensinar Ensinar Dor de cabeça Dor de cabeça Aceita Aceita Cópia de Cópia de Somente Somente Lenço 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 Louco 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 Garagem 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 Mesa 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 Calma 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 Brilho 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 Pausa 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 excitar-se excitar-se de praia lenço louco garagem mesa calma brilho brilho pausa pausa segundo segundo excitar excitar de praia de praia dedo 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 em dobro em dobro em dobro em dobro cedo 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 mertelo 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 porquê porquê empurrar 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado grau 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 gastar 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 dedo dedo em dobro em dobro cedo cedo martelo martelo tor tor porquê porquê empurrar empurrar desenho animado desenho animado grau grau gastar 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 quer 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 exposição 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 Criança Útil 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 Nós 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 Maneira 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 Passar 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 Preguiçoso 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 Pueira 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 Quadra 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 Quer Quer Exposição 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 Criança 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 Útil Útil Nós 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 Maneira 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 Passar 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 Ave Ca Agenda Passar Criança 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 Porta Turma Unha 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 Diferença 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 Arrumado 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 Devo 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 Encontro 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 Vida 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 Alguma coisa Golpe 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 Rico Rico Solo 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 Unha 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 Diferença Diferença Arrumado Arrumado Devo 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 Encontro Devo Devo Golpe Golpe Rico Rico Solo Solo Expressar 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 Confortável 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 Baixo 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 Moderno 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 Vésibol 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Explicar 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 Século 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 Ignorar 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 FRIADO EXPRESSAR CONFORTAVEL BAXO MODERNO VESIBOL DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA EXPLICAR EXPLICAR SÉCULO SÉCULO IGNORAR IGNORAR FRIADO FRIADO ACIDENTE 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 Porquê? 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 Pará-bans 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 Mau 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Museu 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 Quê? 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 Coragem 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 Bolha 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 Sombrio 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 Acidente 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 Porquê? Porquê? Pará-bans 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 mal mal Mais distante Mais distante. Museu. Museu. Que? Que? Coragem. Coragem. Bolha. Bolha. Sombrio. Sombrio. Diferente. 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 Ganho. 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 Famoso. 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 FEMOSO COMPUTADOR 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 CONTRA 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 PRESENTE 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 MASCHUCAR 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 PAR 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 PENSAR 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 Chateado. 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 Diferente. Diferente. Ganho. Ganho. Famoso. Famoso. Computador. Computador. Contra. Contra. Presente. Presente. Machucar. Machucar. Par. Par. Pensar. 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 Chateado. Chateado. Morto. 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 Espaço. 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 Ordem. 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 Por sorte. Acreditam. 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 Próprio. 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 Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios Comparcer 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 Casal 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 Poderia 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 Morto Morto Espaço Espaço Ordem Ordem Por sorte Por sorte Acreditam 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 Próprio Próprio Agência dos Correios Agência dos Correios Comparcer 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 Duas vezes, duas vezes, duas vezes, escalar, 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 durante 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 vista 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 reclamar 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 É pesar É pesar É pesar É pesar Osso 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 Aldeia 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 Chate 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 Banho 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 Duas vezes Duas vezes Escalar Escalar Durante Durante Vista Vista Reclamar Reclamar É pesar É pesar É pesar É pesar Osso 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 Aldeia Aldeia Chato Chato Banho Banho Febre 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 Bastante 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 Cansado 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Casar 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Nava 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 Quarto 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 Areia 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 Momento 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 Febre Febre Bastante 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 Cansado 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 Lado fora Lado fora Casar Casar Dor de estômago Dor de estômago Nada Nada Quarto Quarto Areia Areia Momento Momento Suave 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 Diligente 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 Sexto 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 Maravilha 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 Tamanho 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 Entrares 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 Entrar Cola 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 Através 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 Ciência Ciência Recusar 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 Suave Suave Diligente Diligente Sexto Sexto Maravilha Maravilha Tamanho Tamanho Entrar Entrar Cola Cola Através Através Ciência Ciência Recusar Recusar Remédio 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 Lavenderia 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 Lavanderia Manter 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 País 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 Dormir 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 Ainda 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 Retino 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 Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Asidares 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 Estrangeiro 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 Remédio Remédio Lavanderia 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 Manter Manter País 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 Dormir Pais Dormir Dormir Ainda Ainda Gatinho Gatinho Algum lugar Algum lugar Azidar Azidar Estrangeiro Estrangeiro Valioso 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Pared 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 Medo 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 Dicionário 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 Urama 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 Significar 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 Oceano 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 Interessante 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 Negrau 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 Valioso Valioso Confiar em Confiar em Pared Pared Medo 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 Dicionário 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 Grama Grama Significar 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 Oceano Oceano Interessante Interessante Negrau 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 Helicóptero 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 Anjo 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 Passatempo 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 Salve 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Tesouro 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 Senhorita 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 Rapidamente 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 Preencher 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 Leva 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 Helicóptero Helicóptero Anjo Anjo Passatempo 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 Salve Salve Aviso prévio Aviso prévio Tesouro 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 Senhorita 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 Leva 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 Tímido 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 Bravo 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 Linha 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 Silencioso 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 Morciaria 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Prática 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 Continuar 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 Conforme 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 Coupa 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 Tímido Tímido Bravo Bravo Linha Linha Silencioso Silencioso Mociaria Mociaria Por aí Por aí Prática 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 Continuar Continuar Conforme Conforme Culpa 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 Brilhante 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 Caminhava 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 Fláre 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 A medida Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Estação 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 Estúpido 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 Restaurar 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 Aluno 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 Assustado 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 Brillante Brillante Caminhada Caminhada Plar Plar A medida A medida Pedir desculpas Pedir desculpas Estação Estação Estúpido 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 Restaurar 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 Aluno 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 Assustado 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 Precisar 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 Cuidado 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 Graduado 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 Faixa faixa de pedestre Faixa de pedestre Lago 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 Classe 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 Ruz 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 Primeiro 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 Conter 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 Maio 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 Precisa Precisa Cuidado Cuidado Graduado Graduado Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Lago Lago Classe Classe Ruz Ruz Primeiro Primeiro Conter 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 Maio Maio Contar 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 Perdão 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 Crô 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 Táxi Táxi Causa 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 Entre 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 Peça 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 Xadrez 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Em breve Em breve Em breve Em breve Contar Contar Perdão Perdão Croa Croa Táxi Táxi Causa 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 Entre Entre Peça 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 Xadrez, xadrez, do que, do que, em breve, em breve, emprestar, emprestar. emprestar, emprestar, outro, 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 servir. 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 Visão 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 Lágrima 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 Descasca 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 Discurso 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 Espirrar 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 Saco 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 Impostar Impostar Outro Outro Servir 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 Favor 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 Visão 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 Lágrima 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 Descasca 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 saco retorna 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 sangue 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 conhecer 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 rosa 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 acordado 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 globo 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 respeito 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 Oposto 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 Guia 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 Retorna Retorna Sangue Sangue Conhecer Conhecer Rosa Acordado Acordado Globo Globo Lagoa Lagoa Respeito Respeito Oposto Oposto Guia 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 Objetivo 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 Engenheiro 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 Juntos 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 Difícil 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 Quadrinho 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 Amarbo 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 Trevalho 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 Poema 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 Engenheiro Engenheiro Juntos Juntos Inteligente Inteligente Barato Barato Difícil Difícil Quadrinho Quadrinho Amarbo Amarbo Trabalho Trabalho Poema Poema Dimitri Dimitri Favorito 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 Crisir 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 Jornal 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 Ser Ser Sem Sem Costa 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 Ninguém Mingai 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 Tambai 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 Placa 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 Sluitário 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 Solitário Dimit Dimit Favorito Favorito Corrigir Corrigir Jornal Jornal Sem Sem Costa Costa Ninguém Ninguém Também Também Placa Placa Solitário Solitário Discutir 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Premium 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 Film Ouvir 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 Paz 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Parulhento 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 Concertar 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 Ódio 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 Discutir Discutir Pasta de dentes Pasta de dentes Prémio Prémio Filme 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 Ouvir 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 Paz Paz Ficar de Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Parulhento 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 Ficar de pé Consertar 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 Ódio 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 Óleo 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 Qualquer Língua 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Contagem 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 Terrível 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 Escapar 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 Cronograma 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 Venda 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 Vai 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 Óleo Óleo Qualquer Qualquer Língua 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 Terrível Escapar Escapar Cronograma Cronograma Venda Venda Vai Vai Trazer 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 Trancar 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 Dentro 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 Ic 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 Ocultar 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 Legal 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 Olavo 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 Tornar-se 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 POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR PROBLEMA 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 TRAZER TRAZER TRANCAR TRANCAR DENTRO DENTRO IC IC OCULTAR OCULTAR LEGAL 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 AO LADO AO LADO TORNAR-SE 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 POR FAVOR POR FAVOR PROBLEMA PROBLEMA HÁBITO 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 NERVOSO 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 Campo 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 Peres 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 Ladra-o 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 Palácio 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 Guarda-chuva 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 Doe Dar 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 Levantar 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 Hábito Hábito Nervoso Nervoso Esqueço Esqueço Campo Campo Parece Parece O Ladra O Palácio Guarda-chuva 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 Dar Dar Levantar Levantar Aranha 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 Atrás 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 Pegue 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 Reparar 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 Oitavo 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 Frustrar 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 Pesado 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 Mudir 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 Grande Grand 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 Out 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 Alto Alto Aranha 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 Atrás Atrás Pegue 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 Reparar 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 Oitavo 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 Austro Me soort Frustrar Pesado Pesado Mover Mover Grande Grande Alto Alto Mover 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Sempre 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 Forma 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 Grosseiro 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 Ilha 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 Construir 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 Cozinha 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 Caverna 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 Partida 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 Lever 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Sempre 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 Forma Forma Grosseiro 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 Ilha 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 Construir 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 Cozinha 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 Maio Desenhar 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 Só 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 Cotundiénc 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 Pecoc Pecoc Pecote Pecote Permitir 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 Preferir 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 Deitar 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 Público 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 Milhares Melhares 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 Meio Meio Desenhar Desenhar Só Só Contundente Contundente Pecote Pecote Permitir Permitir Preferir 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 Deitar 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 Público Público Melhares 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 Puxares 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 Faculdade Dinheiro 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 Esperar 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 Vários 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 Fornissem 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 Entrada 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 Máquina 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 Empresa 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 Capaz 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 Puxares Puxares Faculdade 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 Dinheiro Dinheiro Faculdade Esperar Esperar Espelu la Vários 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 Fornissem Fornecem Entrada Entrada Máquina Máquina Empresa Empresa Capaz Capaz Querida 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 Batata 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 Ambulância 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 Escolher 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 Criu 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 Apreciar 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 Vela 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 Importante 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 Lançar 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 diariamente 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 querida querida batata batata ambulância ambulância escolher escolher criou criou apreciar apreciar vela vela importante 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 lançar lançar diariamente 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 rápido 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 colhaita 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 Frase Mordida 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 Milagre 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Castelo 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 História 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 Março 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 Rocha 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 Rápido 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 Colhaita Colhaita Frase Frase Mordida 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 Milagre 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Castelo 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 História 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 Março 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 Rocha 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 Vizinho 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 Salgado Pente 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 Passado 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 Metade 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 Introduzir 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 Troca 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 Crescer 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 Varrer Varrers 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 Movimento 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 Vizinho Vizinho Salgado Salgado Pente Pente Passado Passado Metade Metade Introduzir Introduzir Troca Troca Crescer Crescer Varrer Varrer Movimento 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 Certo 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 Compartilhar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Estes 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 Geral 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 Piloto 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 Ler 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 Tradicional 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 Viagem 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 Tal 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 Certo 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 Compartilhar Compartilhar Lidar 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 Com Estes Estes Geral Geral Piloto 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 Ler 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 Tradicional 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 VIAGEM 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 Tal 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 CULTAR 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 PRESSAD CALCULTAR PRESSA PRESSAM 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 ISTO ISTO clan ISTO Isto, isto, honesto, 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 honesto. Estilista. Menção. Sentar. 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 Breve. Breve. Greve. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Gravata. 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 Cutar. Cutar. Pressa. 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 Isto. Isto. Honesto. Honesto. Estilista. Estilista. Menção. Menção. Sentar. 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 O suficiente. O suficiente. Gravata. Gravata. medida. Dividir. 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 Encontrar. encontrar 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 compreendo 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 universidade 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 sobre 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 Perfeito 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Seu 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 Gosto 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 Espero 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 Dividir Dividir Encontrar Encontrar Compreendo Compreendo Universidade Universidade Sobre Sobre Perfeito 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 Com um ouro Com um ouro Seu Seu Gosto 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 Espero Espero Nunca 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 Voa 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 Tiro 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 Basquetebol 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 Ensolearado 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 Até 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 Banheiro 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 Corrida 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 Pertencer 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 Vestem 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 Nunca 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 Boa Boa Tiro 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 Basquetebol 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 Ensolearado Ensolearado Até Até Banheiro 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 Corrida 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 Pertencer Pertencer Vestem Vestem Perdoar 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 Junte-se 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 Capitão 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 Tosse 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 Cidade 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 O O O O Dor 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 O 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 Qualquer Qualquer Pessoa Qualquer pessoa Já 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 Claramente 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 Perdoar 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 Junte-se Capitão Capitão Tosse Tosse Cidade Cidade Ou Ou Dor Dor Qualquer pessoa Qualquer pessoa Já Já Claramente Claramente Diz 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 Diz